Eu achei muito interessante aqui, falando de terras tupiniquins, né, hoje ainda no rádio eu estava ouvindo um programa que estava falando exatamente sobre isso, sobre as novelas ainda são um produto de muita audiência aqui no Brasil, né, e as novelas não estão podendo ser gravadas, né, então não sei o quanto você acompanha disso, mas a novela que estava passando lá atrás no ano passado paralisou, eles até tentaram regravar algumas coisas e tal, mas ficou muito tempo paralisado, e agora eles estão reprisando, tipo fazendo um vale a pena ver de novo, só que no horário nobre da novela mais, da novela que, onde a propaganda lá, onde o horário, o minuto comercial era mais nobre, mais alto, e está dando pico de audiência para uma novela reprise, e daí no programa os caras estavam, e agora está, ontem teve, o papo todo era coisa do BBB com a eliminação da Karol Conká, que aconteceu ontem, que deu recorde de audiência, de volta e não sei o quê, e eles estavam falando com tudo isso, a novela que é reprise, teve um pico de audiência que há anos não se via, e isso mostra essa voracidade por conteúdo, né, essa vontade de, porque a gente está em casa, né, e o público de novela, que muitas vezes é um público também que ainda não tem tanto acesso a VOD e tal, mas vou, não vou muito longe, a minha mãe, que tem 70 e poucos anos, não vou falar a cidade aqui, mãe, mas a minha mãe, ela está assistindo a reprise, e é todo dia, eu falo, gente, que loucura, né, até quando a novela não passou, a gente já sabe o que vai acontecer no capítulo, essa você já viu, e tem que parar na hora para assistir, então existe uma demanda, existe uma vontade, né, de conteúdo, e está muito claro, agora, essa é uma das coisas que eu queria comentar, e a outra coisa são os formatos, porque quando aconteceu o Covid, eu acho que o mercado ficou, ficou todo mundo, no geral, no começo, pensando, é uma onda que vai passar, é uma onda que vai passar, e daí Faustão começou a reprisar, as novelas começaram a reprisar, e eu falava, o Serginho Groisman aqui, foi o, acho que do que eu vi, foi o primeiro que rapidamente começou a entrevistar as pessoas via Zoom, e fazer uma edição, e botar, e o programa, e eu olhava, e eu falava, gente, é isso que tem que fazer, não adianta você querer fazer, o que você estava acostumado, esquece o que você estava acostumado, né, vamos inventar o que é possível dentro do cenário que a gente tem, mas não vamos parar, porque quando vocês acham que vai voltar, e se não voltar, e se fica, e haja visto o que está acontecendo, né, que nós estamos aqui na promessa de mais um ano assim, e aí agora tem, o Faustão voltou, os programas de auditório voltaram com aquelas telinhas, né, audiência, um monte de telinhas, as coisas estão indo, o cinema, coitado, né, a produção cinematográfica, é que tem um rolo gigantesco aí do, do, da viabilidade financeira, né, Jake, porque quando você paga para ir ao cinema, quanto você está disposto a pagar para assistir aquele filme na tua plataforma, que você já paga mensalidade para assistir, né. Esse tem sido um exercício por parte de todas as majors de cinema, quando a gente fala major, né, que é uma expressão do mercado, é Fox, Disney, Turner, Warner, são major, são as grandes companhias. Eles estão fazendo exercício financeiro para entender como fazer. Um exemplo foi Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, o último filme, foi lançado no dia 25 de dezembro, em Premiere, na plataforma que pertence à própria Warner, aqui nos Estados Unidos, que é a HBO Max. Então, todo mundo que tinha HBO Max recebeu aquilo de cortesia, mas com uma estratégia também de buscar novos assinantes. Então, para você assistir Mulher Maravilha, você tinha que assinar HBO Max. Então, durante a primeira semana, todo mundo que queria assistir a pré-estreia, assinou a HBO Max para assistir a pré-estreia de Mulher Maravilha. E acaba ficando na plataforma, que é como funciona. E daí, eles lançaram o filme na sequência, em todos os transacionais americanos. O que, até que eu acompanhei no mês passado, gerou um faturamento muito interessante. Mas ainda descolado de um faturamento de cinema que existia há dois anos atrás. Então, assim, as contas ainda estão sendo ajustadas e estão postecipando todo o lançamento de que estava previsto para 2020. Foi todos empurrados para 2021 e alguns de 2021 empurrados para a segunda metade de 2021, para tentar achar esse modelo econômico que viabilize o lançamento versus a receita inicial do conteúdo premium. E falando um pouco na outra vertente que você levantou, que eu adoro, que é a questão da mudança do comportamento e o que está sendo consumido por esse novo público que antes não acessava VOD. Por exemplo, a tua mãe vendo a reprise e muitas pessoas assistindo o conteúdo reprisado, pessoas que não eram adeptos de VOD ou plataformas digitais ou outros meios e que não estavam tanto tempo dentro de casa estão assistindo conteúdos reprisados por vários motivos. Um, por conta dessa limitação de nova programação. Outro motivo é que conteúdos fortes, emblemáticos, eles estão sendo muito bem aceitos, principalmente em plataformas de VOD. Um exemplo que eu gosto de trazer, que me agrada também o título, é o Cobra Kai, que é uma releitura de um conteúdo vintage que a Netflix lançou, num modelo super assertivo, que pegou um conteúdo com os mesmos atores da... Incrível. De Karate Kid. E fez uma leitura super simplista, minimalista e de sucesso. E aí eu levo para aquela outra pergunta que você ia me fazer. Qual é o formato? Que antes se falava que uma série precisava ter 52 episódios para ser considerada série. Depois, 26 episódios era considerada uma série para você fazer uma primeira janela. Ah, depois falam em 13 episódios no modelo digital de VOD. Hoje estão sendo lançados em plataformas diversas, eu falo em Netflix, mas em várias plataformas, conteúdos de 7 episódios, 10 episódios. Então, minha resposta é, não existe formato. Existe e é o apelo comercial para aquele conteúdo e até a estratégia de você reduzir o número de episódios, você começa a gerar a próxima e a próxima e a próxima temporada com uma tração, ou seja, com uma força comercial que vem aí a próxima temporada. e a próxima temporada tem 7 episódios. E vem a próxima temporada, tem mais 7 episódios, não tem 26 episódios. E isso está sendo aceito pelo público. E muito bem aceito e comemorado e tudo mais, mostrando que é um novo tempo, você tem que produzir menos episódios com conteúdos muito mais branded, muito mais fortes. Outro exemplo que eu posso trazer da Netflix que eu acho interessante é o conteúdo que eles lançaram agora recentemente, baseado numa animação. Lançaram um live action, tipo jovem adulto, né? Que é o Winx. Que é derivado da animação italiana Winx, que foi veiculada no SBT durante vários anos, que era um produto infantil, e que foi produzido um live action pela Netflix e alguns episódios com conteúdo de jovem e jovem adulto, até bem pesado, né? O conteúdo. E foi super bem, porque já existia a branded, já existia a marca anteriormente, ela já existia. Então, as releituras, as regravações, o baseado em produto que já aconteceu na década de 80, está acontecendo muito nas plataformas hoje, porque você já aproveita uma história forte, um branded forte, e você produz esse novo formato curtinho, rápido de produzir. Pega carona, né? Numa coisa que já é conhecida. E o que você acha dessas produções que são... Aqui teve uma que eu achei genial, que era, como é que chamava? Diário da Quarentena, que foi feita por atores que moravam no mesmo prédio, e aí a diretora era casada com um ator, tinha uma outra atriz famosa também que morava no mesmo prédio, e eles escreveram o roteiro e gravaram dentro de casa mesmo, mas produção zona, assim, bonita, não ficou com cara caseira, não. E o que você acha desse tipo de produção? Isso vai acontecer cada vez mais, tá? Por que não acontece muito ainda, Jake? Qual é a dificuldade disso? Não, existe resistência... Não, existe resistência dos próprios produtores que gostam de formatos tradicionais de produção. Então, a gravação remota, a gravação individual, a gravação nesse formato, que não existe o diretor acompanhando tudo, você faz uma direção remota e tudo mais, ainda tem uma resistência muito grande pela produtora, pelo produtor, pelo diretor, e entender esse novo formato é muito difícil. Uma indústria que conseguiu, durante a pandemia, durante o ano de 2020, que foi muito difícil para todas as produtoras, conseguiu lateralizar e acelerar, foi a indústria da animação. Porque os animadores já trabalhavam de forma independente, por mais que você... Não sei se você teve o prazer de conhecer um estúdio de animação pessoalmente. Não, mas me lembra muito o estúdio de game, que é o que está acontecendo... É a mesma vertente. Eles já trabalhavam remotos, né? Espalhados no mundo inteiro. Eles já trabalhavam remoto, e quem trabalhava no estúdio, ele chegava no estúdio só para cumprir tabela. Ele colocava o fone de ouvido, entrava no universo dele, trabalhava focado ali, tomava um cafezinho ali, ele não fala com o cara do lado, porque ele está produzindo, saía e ia para casa. E daí os estúdios de animação e os próprios softwares de animação já tinham esse modelo de gravação remota. E foi só chavear, falar assim, então você não vem mais, mas leva a sua estação de trabalho para casa e você continua produzindo. O diretor de animação consegue ver em real time o que o cara está produzindo. Então, dá na mesma. Dá na mesma que estivesse no mesmo ambiente. Inclusive, é mais barato para a empresa, né, Jake? Você está na sua casa, tomando o seu café, usando a sua eletricidade, a sua internet. E eles produzem, assim, eu tenho falado com alguns donos de estúdio, e produzem mais. Porque eles fazem o próprio horário e muitas vezes eles... Quero ficar de madrugada trabalhando. Porque são pessoas extremamente alternativas. E trabalham de uma vara à madrugada para entregar aquela minutagem que eles precisam entregar. E está dando certo. A mesma coisa que você comentou foi a vertente de games. Games nunca cresceu tanto quanto o cenário de 2020. E 2021 promete ainda um outro boom. Porque o advento do FIC em casa, assim como todas as plataformas de BOD, para games foi a mesma vertente. Nunca se consumiu tanto game quanto agora. Então, ter a possibilidade de produzir remotamente, a única dificuldade vai ser para o mercado de live action, que você tem que gravar pessoas juntas. esse é o grande tabu que a gente vai ter que achar um modelo. Ainda não existe, Carol. Então, assim, se você me perguntar, hoje, nos Estados Unidos, já foi estabelecida uma métrica? Não. porque ainda está na fase de acomodação de como vai ser produzido esse conteúdo de todas as pessoas juntas. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Eu vi isso acontecer no mercado da educação, né? Aqui no Brasil, nunca se acreditou em educação online. A gente sempre teve um descrédito com o online. A gente sempre achou que o mesmo curso online e presencial, o online vale menos, porque é online, é meia boca. Ah, você fez um curso online, não vale a mesma coisa do que se você fez o mesmo curso na mesma instituição, né? A gente sempre teve essa visão um pouco corrompida, assim, do online até eu acho que em decorrência do mercado realmente criar produtos ruins online e aí todo o mercado olha mais para os produtos ruins do que para os sérios. Porque gente séria e gente não séria tem em todos os mercados. Mas o mercado da educação é um mercado que eu conheço há muitos anos, trabalho há muitos anos, então esse eu entendo e eu tinha escola e era assim putz, é online um pedaço era online um pedaço era presencial era difícil de conseguir convencer as pessoas a ensinar a separar o joio do trigo. E eu fiquei muito quando aconteceu o COVID falei o que vai acontecer, né? Com as crianças nem estou falando de curso extra, né? Estou falando de ensino fundamental ensino médio faculdade o que vai fazer? A gente vai ficar parado? E o mercado da educação rebolou muito muitas escolas quebraram mas muitas escolas se reinventaram e criaram possibilidades que elas nunca imaginaram que poderia acontecer e que não só foram criadas como mesmo que o COVID acabasse amanhã várias das iniciativas que foram inventadas as escolas dizem que seriam mantidas tipo escola que tem rede oferecer algumas das atividades para todos os alunos da rede ao mesmo tempo online você só consegue fazer isso online né? Tem escola que fala poxa algumas atividades assim que a gente criou mesmo que amanhã todo mundo pudesse voltar a gente ia continuar a gente aprendeu que isso não só tem valor como tem um valor que não dá para ser replicado pessoalmente agora onde eu quero chegar com isso? Que o mercado da educação só fez isso porque muita gente infelizmente quebrou e porque eles viram ali a cara do da quebradeira né? E tiveram que buscar o buraco foi muito grande né? Para eles Por que que a gente não vê o mercado do cinema e o mercado da produção audiovisual? Eu entendo os desafios todos que você colocou mas por que que está demorando tanto? Já faz um ano né? O que que você é não quero dizer culpa mas vou dizer de quem você acha que é a culpa dessa demora dessa reação ou é uma crença ainda de que as coisas vão voltar ao normal rapidamente? Não na verdade assim todas as grandes produtoras e todas até as produtoras médias se calcionam na expectativa do que vai acontecer amanhã então o cenário vem mudando drasticamente a cada semana é normalização legislações regulações então assim as grandes corporações tem uma marra jurídica pesada que o jurídico vem segurando para que aguarda você quer produzir? Aguarda um pouco porque ainda é um cenário inseguro e isso tem barrado as grandes majors a saírem produzindo porque não é um cenário seguro legalmente para a produção mas nessa hora o que quando o jurídico fala segura espera é porque eles têm capacidade de esperar porque na hora que for uma questão de ou eu produzo assim ou eu não consigo mais esperar de algum lugar tem que sair também entendo que as produtoras não tem muitas vezes uma quantidade enorme como é o caso das escolas a escola amanhã fechou eles tem um quadro ali de gente registrada que cada mês aquilo ali é uma bola de neve as produtoras trabalham muito com mão de obra terceirizada então é fácil de você tirar esse peso do custo fixo então demora mais para aquilo realmente te afetar mas eu fico olhando e falando não é possível que está demorando tanto o que eu acho é que realmente a força da reinvenção ela já tem produzido coisas muito boas eu vou dar um exemplo que eu tenho também presenciado por uma das plataformas que a gente gerencia que é a questão dos cursos online palestras online porque os palestrantes de uma forma geral os grandes palestrantes eles ganhavam muito bem para dar palestras para grandes corporações para grandes eventos os eventos deixaram de existir os eventos presenciais e daí também teve a fase de acomodação mas esses palestrantes eles são péssimos oradores atrás de uma mesa e atrás de uma câmera porque eles são showmans eles são homens de stage eles tem que ter um palco um olho no olho chamar a pessoa apontar provocar risada sentir o feedback do público para poder puxar a palestra puxar o evento né e esses palestrantes começaram a se profissionalizar de como produzir olhando para a câmera montando seu cenário montando seu próprio estúdio e isso tem trazido ótimas produções na linha de conteúdos para youtube conteúdos para transacional de palestra isso vem construindo um novo cenário de produção e ao mesmo tempo produtoras também estão tentando achar seu caminho produzindo ao invés de uma coisa com um elenco de 50 pessoas um elenco de 5 pessoas um roteiro mais simplista um roteiro que funciona rápido um novo roteiro mais curtinho que é aquilo que eu te falei dos novos formatos de 7 episódios em vez de 26 episódios então já está acontecendo Carol não na velocidade que a gente gostaria mas imagina que todo mundo está temeroso nesse momento e as apostas em bancar uma produção ou até arrumar fundo para uma produção dessa também estão encontrando a mesma resistência porque os fundos por trás de investir em uma produção audiovisual ainda estão reativos não é o momento não é a hora mas eu acredito muito que no primeiro quarter agora de 2021 a gente já vai ter uma velocidade muito maior de produção porque 2020 não aconteceu no cenário de produção quando a gente fala assim não aconteceu não aconteceu todos os filmes que a gente viu lançando em 2020 ou agora no começo de 2021 foram produzidos em 2019 2020 não aconteceu para produção audiovisual então toda essa represa que você tem falado que já está batendo nas costas já aconteceu então eles estão começando a dar velocidade eu acho que a velocidade vai começar a partir de março de uma forma mais efetiva o Brasil é um dos cenários eu acho que assim como você vem falando e eu estou acompanhando tem muitos atores envolvidos nas novelas que estavam gravando em novelas aí no Brasil que vieram morar em Miami por incrível que pareça atores das grandes TVs brasileiras né se tornaram não full times mais e se tornaram terceirizados como você mesmo disse e passaram a se aventurar em se mudar de país e eu acompanhei alguns atores que recentemente para falar bem a verdade no mês passado foram para o Brasil para gravar o finalzinho das novelas que eles estavam estava tudo em holding então quando se você me fala assim estão gravando no Brasil estão eu acompanho o fluxo de atores de lá para cá e daqui para lá alguns foram para o Brasil gravaram aos finais de novela e muita coisa vai ser agora publicada então assim está se tom retomando mas o problema é os medos legais envolvidos é que frearam todas as produções eu acho que agora ainda mais com as lotes de vacina chegando mundialmente no Brasil aqui nos Estados Unidos vai se ter uma liberação melhor legal de como produzir todos estão vacinados então pode produzir eu acho que vai chegar a um consenso de até umas premissas de tipo para você filmar você vai ter que se vacinar isso infelizmente ou felizmente vai ser o novo protocolo como tinha há um tempo atrás que para você filmar com alguém você tinha que ter algumas vacinas também porque você pode transmitir saliva e tudo mais vai ser a função agora que você vai ter que ter a vacina de covid para poder interagir face a face com alguém eu já vi países que para você sair para ir no restaurante para ir a teatro cinema já tem uma estrutura funcionando mas você tem que mostrar a sua carteirinha com foto identificação e tal que faz sentido conforme você vai se imunizando faz sentido você deixar a economia voltar a fluir a Wasser e tal no em vem eu 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 Obrigado.